Agora sim Acho que Olha para um lado Olha para o outro Deixa para um lado e para o outro Para o direito está melhor É É os maiores Não, pisca só os maiores Olha lá para aquele canto lá Sem mexer a cabeça Olha para cá agora Para o lado novo É Muito ganho ali Não se mexa